Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para consagrarmos o nosso dia a Deus através de uma oração que você vem estar guardado neste dia. Então feche os seus olhos e receba desta oração. Vamos orar juntos, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós clamamos pela Tua presença, pela Tua visitação, Pai. Senhor, esteja conosco, abençoa a vida de cada um, guarda e livra de todo o mal, acampa os seus anjos ao redor dos Teus filhos, cobre com a Tua armadura, envia os seus anjos, Senhor, que eles venham ter um dia abençoado. Nós já profetizamos toda sorte de bênção, todas as vitórias sejam liberadas e derramadas sobre a vida dos seus filhos neste dia. E nós profetizamos, o Senhor estará com eles do início ao fim e que eles terão um dia feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém, bênçãos e recebam desta oração. Obrigada pela Tua companhia. Nos encontramos aqui para fazer nosso democional, o nosso encontro. Eu, você e Deus. Jesus te abençoe. Amém. 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 Amém.